Ilha Bela, Praia do Corral, em 4K, com o drone Altel Evo Nano Plus Seja bem vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Continuando a apresentação da nossa maravilhosa Ilha Bela Escolhemos uma das suas belas praias para criar esse vídeo A Praia do Corral é bem interessante por ser afastada aproximadamente 15 km do centro de Ilha Bela E contar com ótimos lugares para se divertir O único inconveniente são os borrachudos Por isso, se for visitar, não se esqueça que além do protetor solar É necessário levar também um bom repelente Apesar disso, a paisagem e o local compensam Além das belezas naturais, conta com uma excelente infraestrutura E bons locais para passear tanto de dia como de noite Vamos ver o que a inteligência artificial tinha a dizer sobre Ilha Bela e sobre a Praia do Corral Ilha Bela é uma ilha brasileira no Oceano Atlântico Localizada no litoral norte do estado de São Paulo A ilha é famosa por suas cachoeiras, trilhas e gastronomia O arquipélago de Ilha Bela conta com 15 ilhas e 42 praias Além de 83% do território coberto pela Mata Atlântica Preservada por um parque estadual Para quem está na capital paulista, são apenas 216 km de distância Aqui estão mais algumas informações sobre esta encantadora ilha Localização e acesso Localização Ilha Bela está situada no litoral norte do estado de São Paulo Sendo parte do arquipélago de São Sebastião Acesso A ilha é acessada principalmente por meio de uma balsa que parte da cidade de São Sebastião O trajeto de balsa é uma experiência em si Proporcionando vistas deslumbrantes do litoral Belezas naturais Praias Ilha Bela é conhecida por suas praias paradisíacas, cada uma com seu charme único Alguns exemplos incluem Praia do Curral, Praia do Julião, Praia Grande e Praia do Bonete Trilhas e Cachoeiras Além das praias, a ilha abriga diversas trilhas e cachoeiras, oferecendo oportunidades para os amantes da natureza explorarem a exuberante mata atlântica Clima e vegetação Clima tropical Ilha Bela possui um clima tropical com temperaturas agradáveis ao longo do ano No entanto, é importante estar ciente das variações sazonais Mata Atlântica Grande parte da ilha é coberta pela Mata Atlântica, um ecossistema rico em biodiversidade A preservação dessa vegetação é crucial para a manutenção do equilíbrio ecológico na região Atividades e eventos Esportes náuticos Devido a sua localização costeira, Ilha Bela é um destino popular para atividades como vela, mergulho, snorkeling e pesca Eventos A ilha também é conhecida por sediar eventos esportivos, especialmente competições de vela, atraindo participantes de todo o mundo Infraestrutura turística Centro histórico O centro histórico de Ilha Bela possui ruas charmosas, restaurantes, lojas e uma atmosfera agradável para os visitantes Hospedagem e gastronomia A ilha oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde pousadas a hotéis de luxo E restaurantes que servem pratos deliciosos com frutos do mar frescos Preservação ambiental Parque estadual Parte da ilha é protegida pelo Parque Estadual de Ilha Bela, visando preservar a rica biodiversidade e garantir a sustentabilidade ambiental Ilha Bela é, portanto, um destino encantador para aqueles que buscam uma combinação de belas praias, natureza exuberante e uma atmosfera tranquila Praia do Curral é uma das praias mais famosas de Ilha Bela A praia tem cerca de 400 metros de extensão e é conhecida por sua faixa de areia plana e larga A praia é muito popular entre os jovens e tem uma ótima infraestrutura de hotéis, pousadas, bares e restaurantes com serviço de praia, banheiros e ducha de água doce para depois do banho de mar Os dados da inteligência artificial vieram do Bing e do chat GPT Em breve, vídeos dos excelentes parques de Curitiba Além do teste e review do recém-laçado drone C-Fly Femini Um equipamento que pelas suas especificações pode ser uma das melhores opções custo-benefício do mercado para sua faixa de preço Obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo Aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz ano novo e que a paz e a saúde reine entre nós Obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo Obrigado.